Pague apenas R$ 129,90 nas mesmas camisas que você pagaria R$ 300,00 ou mais e com a mesma qualidade. Conheça a Mineiro das Camisas. Link no primeiro comentário. A todos e a todas, muito obrigado pela presença. Nós chamamos essa coletiva para que a gente possa trazer alguns esclarecimentos e o posicionamento do Estado com relação a essa informação de que, em princípio, nenhum dos grandes times da capital vai jogar mais no Mineirão esse ano. Isso fez com que nós tomássemos uma medida, como governo do Estado, no sentido de acionar os mecanismos contratuais existentes, para que seja garantido o que o contrato previu, que é a função social, esportiva e de lazer do contrato. Então, esse contrato, eu já manifestei em outros momentos algumas das reservas que eu tenho à estrutura desse contrato. É um contrato que foi estruturado, mas foi estruturado lá atrás, não foi estruturado por essa gestão. Mas, ainda que a gente não concorde com todas as cláusulas do contrato, nós temos como premissa básica dentro do governo o cumprimento de contratos. Nós não rasgamos o contrato. Então, a gente tem que cumprir o contrato. Mas, diante dessa situação que se colocou, desse impasse que foi anunciado agora, nós fomos ao contrato e estamos acionando as cláusulas previstas no contrato para esse tipo de situação. E quais são essas cláusulas? O Raul, que é o meu assessor de imprensa, tem à disposição o anexo 8 do contrato, ele pode disponibilizar para todos vocês. Especificamente, na cláusula 5 do anexo 8, ele prevê a instalação do Comitê de Esporte, Cultura e Lazer. Esse comitê é um comitê formado por dois membros do governo do Estado, pela Minas Arena, pelos presidentes do Atlético, Cruzeiro e América, pela FIFA, CBF e Federação Mineira de Futebol e por um representante da sociedade civil. Qual é o objetivo deste comitê? É receber a programação dos próximos 12 meses de todas as atividades e eventos que serão realizadas no Mineirão, por parte da concessionária, e fazer questionamentos, comentários e pedir esclarecimentos para que seja possível harmonizar eventuais interesses comerciais, de shows, de outras atividades que sejam desenvolvidas no Mineirão, com a atividade desportiva, notadamente a atividade do futebol. Daí o motivo, inclusive, de o contrato prever nominalmente a participação de Atlético, Cruzeiro e América neste comitê. Então, nós vamos, já enviamos hoje, eu já conversei com o presidente Sérgio Coelho e com representantes também do Cruzeiro, ainda não telefonei para o presidente do América, mas vou telefonar agora, enviando já os ofícios para que cada um indique seus representantes, para que a gente possa constituir o comitê ou ativar esse comitê e aí o comitê passar a deliberar. Como ele tem que deliberar sobre os cronogramas de jogos e eventos, que isso passe a ser feito no intuito de reduzir esse tipo de desgaste e para que o Mineirão não pare de ter jogos de futebol, que essa é a sua vocação principal. Então, é isso que a gente vem anunciar aqui hoje, a gente vem fazer esse anúncio, que a gente acha que é o papel do Estado cumprir com isso. Além disso, eu já reforcei a Minas Arena, o nosso pedido para uma proposta de revisão desse contrato, em especial com redução dos pagamentos que são feitos por parte do Estado. Então, isso já foi solicitado, a gente está aguardando a Minas Arena para nos enviar. Conversei com os representantes da Minas Arena agora há pouco, pedindo para que eles nos dessem um prazo para envio disso. E com isso a gente entende poder defender o interesse público, que é, de um lado, garantir que o equipamento esportivo seja utilizado para finalidade esportiva e, do outro, para que o Estado gaste o menos possível nesse tipo de atividade. Por fim, antes de abrir para as perguntas, eu queria aproveitar aqui também e anunciar uma parceria que nós já alinhamos e devemos lançar já no mês de março com o Cruzeiro e com o Atlético, o contrato prevê, não sei por que motivo, mas que o Estado tenha ingressos VIP para os eventos. Isso consta do contrato. O que a gente tem feito com esses ingressos, eu não sei que gestões anteriores faziam, a gente tem sorteado esses ingressos entre os funcionários do Estado porque a gente não vê uma utilidade para esse tipo de ingresso. Mas o que a gente vai começar a fazer, já alinhado com a Secretaria de Educação, é fazer com que as melhores escolas estaduais e os alunos da rede pública estadual possam assistir aos jogos dos times aqui em Belo Horizonte, se utilizando desses ingressos e os clubes já concordaram em financiar, em custear o transporte e a acomodação dessas crianças. Então, aquele que for melhor na escola vai ter um prêmio. Então, ele é cruzeirense, ele vai poder vir com o ingresso, que já está no nosso contrato, então ele já é um custo, vamos dizer que o Estado não utiliza, ele vai poder vir para a capital, conhecer o centro de treinamento do Atlético ou conhecer o centro de treinamento do Cruzeiro e entrar no jogo, conhecer, assistir um jogo de futebol.